E mais um país entra na lista de proibição de entrada aqui no Brasil. Nós vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Igor Santos conta pra gente. Bom dia, Igor. Oi, Roberto. Bom dia. O governo federal atualizou a lista de países proibidos de voar para o Brasil por 30 dias. A novidade nessa lista é o Irã. A gente lembra que essas restrições começaram na semana passada como medida preventiva para tentar conter o avanço do coronavírus. Já estavam nessa lista países como a China, o Japão e alguns da União Europeia. A portaria diz que qualquer estrangeiro, independentemente da nacionalidade, está vetado de entrar no Brasil se for proveniente de um dos países dessa lista. Essa restrição, no entanto, não se aplica aos brasileiros e a imigrantes que moram aqui. Um detalhe importante é em relação à conexão aérea. Está permitida desde que haja autorização da Polícia Federal e a pessoa se desloque diretamente para o aeroporto. Que haja demanda oficial da embaixada ou do consulado e seja apresentada a passagem aérea. Bom, ainda falando em restrições, está valendo a partir de hoje o decreto que fecha o comércio da cidade do Rio de Janeiro. Farmácias e supermercados continuam funcionando. Bares e restaurantes só podem trabalhar por entregas em domicílio. Roberto. Muito obrigado, Igor, pelas informações.